Música O Festival de Inverno traz na edição desse ano mais de 20 espetáculos, todos com entrada franca. No sábado, às 9 da noite, será feita uma solenidade de abertura do festival no Coreto da Praça Coronel Macedo. Logo em seguida, às 9 e meia da noite, haverá uma apresentação no mesmo local da Orquestra Base de Corda, com Paulinho Mosca como convidado. No dia seguinte, a programação começa mais cedo, às 6 e meia da tarde. Na Igreja São Benedito tem a apresentação do Coro e do Madrigal da UFPR. O concerto reúne obras do período barroco e do período clássico. E logo após, tem a Orquestra Filarmônica da UFPR no Teatro Municipal, com o espetáculo Efemérides. Na segunda-feira, o grupo Obragem apresenta o espetáculo Céu de Valentim, às 8 da noite, no Teatro Municipal. A peça conta a história de um menino que recebe a visita de um anjo e parte em busca de seu pai na companhia do seu avô. Na terça, o Espaço Cênico Produções Artísticas apresenta a peça Para Não Morrer, no Teatro Municipal. A apresentação, que acontece às 8 da noite, é uma homenagem a mulheres de resistência e faz um resgate da memória. O espetáculo foi indicado ao troféu Graalha Azul. Na quarta, o grupo de MPB da UFPR faz uma apresentação no Teatro Municipal, às 8 da noite. O espetáculo é uma prévia de A Cara do Brasil, que abordará a diversidade rítmica e melódica da UFPR. Além do grupo, a apresentação tem a participação dos grupos Cinco Pé e Vidro e Corte. Na quinta-feira, acontece a apresentação Mulamba, que representa um grito de vozes silenciadas. O grupo é formado por seis mulheres que reforçam o protagonismo feminino na música nacional. A apresentação acontece às 9 e meia da noite, no Coreto da Praça Coronel Macedo. Na sexta-feira, tem Tesser a Companhia de Dança da UFPR com o espetáculo Aquela Que É, às 8 da noite no teatro. Depois, é a vez dos músicos de Antonina. A Orquestra Filarmônica Show, grupo tradicional na cidade, envolve instrumentos de sopro, eletrônicos, percussão e voz com repertório versátil. A apresentação acontece às 9 e meia da noite, no Coreto da Praça Coronel Macedo. No último dia do festival, além de apresentações do grupo de teatro Palavração da UFPR e de blocos e escolas de samba de Antonina, às 9 da noite acontece a solenidade de encerramento do festival e o show da banda 50 Graus.